Humberto! Pro gol! Pro gol! Pro gol! A do som da som eu sei Da onde ir Por onde lamenta A do som Nem sei por que Uhuu! Não vê pergunte O que eu não sei Perfeito de alfó, nesta corão Se acreditaram as peias que hoje em dia Perfeito de alfó, por outra vez Arruma-me aos meus passos, que será a suspensão Desajubar, que te perdeu Há uma pessoa que nunca te mereceu Desajubar, que nos uniu Desajubar, que nos uniu Um desastre E agora é você É a luz do sol Como o pés da voa É a luz do sol É a luz do sol Vamos ir no ar, sim, bota É a luz do sol É a luz do sol Ou é só eu sei atrar Sem saber até quando Eu amo o sol É a luz do sol É a luz do sol É a luz do sol É do sol Vamos fazer um ano É do sol Vamos fazer um ano É do sol Foi o sol a serenade Sem saber até quando Eu amo o sol É o Beto É o Beto É o Beto O Beto Caralho! Caralho! Vou ter pra fuder, cara!